E aí pessoal, hoje nós vamos dar uma olhada nos melhores headphones sem fio via Bluetooth que você vai encontrar aqui no Brasil com um ótimo custo-benefício. Esse vídeo foi feito com base em várias pesquisas e análises e hoje eu vou te ajudar a encontrar o headphone Bluetooth custo-benefício ideal para você. E lembrando, para você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações, eu vou deixar o link de cada um deles aí na descrição e também no comentário fixado, beleza? Então é isso aí, sem mais delongas, vamos lá para os melhores headphones Bluetooth custo-benefício. Eu já vou começar o vídeo falando do JBL Tune 500BT, um headphone que foi fabricado pela JBL, aquela marca que é muito famosa aqui no Brasil por causa dos produtos de qualidade que ela faz. O JBL Tune 500BT é um headphone bem leve e que além de ter um design muito bonito, ele ainda por cima é dobrável, por isso ele ocupa pouco espaço na hora de transportar. Outra coisa legal desse headphone JBL é que ele possui a tecnologia JBL Puribess, que nada mais é que uma tecnologia que a JBL usa nos aparelhos top de linha dela, e que tem a função de acentuar as frequências mais baixas e o resultado é que os graves da música tem muito mais definição e a música fica com a qualidade do grave muito mais destacado. E além de tudo isso, esse modelo aqui de headphone da JBL ainda tem microfone integrado, por isso ele pode ser usado tanto no PC para você usar em jogos ou até mesmo para, por exemplo, atender chamadas no celular. Um dos pontos mais importantes que você tem que prestar muita atenção na hora de comprar um headphone sem fio é a questão da bateria, e no caso do JBL Tune 500BT, a bateria dele dura mais de 16 horas sem descarregar, mesmo se você ficar usando o headphone escutando música o tempo todo. Ele também tem um carregamento super rápido que vai de 0 a 100% em apenas 2 horas. O JBL Tune 500BT também possui compatibilidade total com videogames tipo PS4, Xbox, PS5, e já que ele tem microfone integrado, esse headphone é muito bom para videogame, sem falar também no Bluetooth, que tem um alcance de 10 metros de distância, um alcance muito bom para você, por exemplo, jogar videogame sentado no sofá. Continuando, agora eu vou analisar o headphone modelo Edifier W800BT Plus, um headphone importado que é produzido pela fabricante americana Edifier. Um dos pontos positivos desse headphone é o seu design ergonômico, que tem uma almofada bem macia e que vai se encaixar muito bem em qualquer tamanho de orelha. Ele se encaixa tão bem que todo o barulho ambiente vai ser bastante reduzido. Ah, e outra coisa interessante é que ele funciona tanto sem fio via Bluetooth, como também com fio via conexão de cabo P2. Ele vem com um cabo P2 na caixa, e você pode usar isso para, por exemplo, usar o headphone em um PC que não tem Bluetooth e qualquer tipo de aparelho que não tenha Bluetooth, além de que o Bluetooth dele tem um alcance de 10 metros de distância. O Edifier W800BT Plus também é equipado com um excelente microfone embutido dentro dele, o que te dá a opção de atender chamadas pelo celular, usar para conversar enquanto joga no videogame no PC, usar para conversar enquanto joga no videogame, no computador e esse tipo de coisa. Além de que a qualidade desse microfone dele está em um nível muito superior à faixa de preço desse headphone. Um microfone bom assim você só vai encontrar naqueles headphones de mais de mil reais. E falando agora sobre a bateria, esse headphone é equipado com uma bateria que dura 55 horas inteiras sem descarregar, mesmo se você escutar música o tempo todo. Isso é sensacional, porque são praticamente dois dias e meio usando o headphone sem parar e sem descarregar. A bateria dele realmente é um grande ponto positivo desse headphone. E agora eu vou falar do headphone modelo Motorola Pulse Escape Plus, um microfone que é excelente tanto para uso diário em casa, como também para usar durante a academia. Esse headphone da Motorola é muito bom para a academia porque ele tem um certificado IP54, que nada mais é que um certificado de resistência à água e também à poeira. Por isso você pode muito bem suar enquanto usa o headphone na academia e até mesmo escutar música na chuva que não tem problema, já que o acabamento dele é todo blindado e nem água e nem poeira vai conseguir entrar. Além disso, o Motorola Pulse Escape Plus também é equipado com isolamento de ruído, isso significa que ele bloqueia todo tipo de barulho do ambiente e você só vai escutar o próprio som do próprio headphone. Essa função de isolamento de ruído é essencial em todo headphone para usar na academia. Tudo isso sem falar também no Bluetooth que tem um alcance de 18 metros de distância sem perder a qualidade. Outro ponto que você sempre tem que observar é a bateria e no caso do Motorola Pulse Escape Plus, ele é equipado com uma bateria que dura até 20 horas sem descarregar, mesmo se você escutar música o tempo todo. De todos os headphones analisados aqui no vídeo, esse é o que tem a bateria que dura menos tempo, porém, ainda assim é uma bateria boa porque 20 horas tocando música sem parar já é um tempo muito bom. Só que esse headphone não é feito só para a academia não, ele também é muito bom para usar no dia a dia, como por exemplo em videogames ou no PC, já que ele também tem um microfone embutido. E por fim, uma outra característica bem legal desse headphone é que a espuma dele é removível, por isso depois de muito tempo, quando a espuma começar a desgastar, é só trocar por uma espuma nova. Continuando, agora vamos analisar o headphone Som de Core Life Q20, um headphone que é produzido pela Anker. A Anker é uma empresa americana que é uma das mais famosas no mundo quando o assunto é dispositivo de som, e que faz algum tempo ela já começou a oferecer os produtos dela aqui no Brasil também. O som de Core Life Q20 é um headphone que possui várias funcionalidades muito interessantes. Primeiro vou falar do isolamento de ruído, e no caso desse headphone, o isolamento dele bloqueia até 90% de todo o barulho do ambiente, como por exemplo o barulho de carro, barulho de pessoas conversando, ou seja, a espuma dele bloqueia tudo e você só vai ouvir o som do próprio headphone e nada mais. Outra funcionalidade bem legal é a tecnologia Bass Up. Esse Bass Up tem a função de destacar bastante os graves da música de forma natural, por isso a qualidade do áudio fica em um nível bem superior. Ah, e ele também tem um microfone embutido que serve para atender ligação, usar no videogame e esse tipo de coisa. Sem falar também no design ergonômico, um design que é todo construído para se encaixar perfeitamente em qualquer tamanho de orelha, e o som de Core Life Q20 também tem compatibilidade total com videogames, e o Bluetooth dele tem um alcance de mais de 10 metros de distância sem perder a qualidade da conexão. E por último, eu não posso esquecer de falar também da bateria. No caso do som de Core Life Q20, ele tem uma bateria incrível que vai durar até 60 horas sem descarregar, mesmo se você ficar escutando música o tempo todo. Isso aí são quase 3 dias inteiros sem descarregar. Sem falar também que esse headphone recarrega de 0 a 100% em apenas 3 horas. E por último, mas não menos importante, agora eu vou falar do Sony WH-CH510, um headphone de excelente qualidade produzido pela fabricante japonesa Sony. Se você está pensando em adquirir um headphone para usar em videogames, esse headphone da Sony talvez pode ser uma boa opção. Isso porque, já que ele é fabricado pela Sony, ele possui uma compatibilidade perfeita com o Playstation 3, Playstation 4 e Playstation 5. Sem falar também na distância do Bluetooth, que alcança até 10 metros de distância, o que é muito bom para jogar videogame de longe sentado no sofá, e também tem um tempo de resposta praticamente instantâneo, e um microfone embutido com uma excelente qualidade de captação de áudio. E falando também sobre a bateria, esse headphone da Sony tem uma bateria que dura 35 horas inteiras escutando músicas sem parar. Isso aí são quase 2 dias. Uma coisa bem legal é que esse headphone se conecta com qualquer assistente de voz que você tiver, por exemplo, se você tiver uma Alexa, você pode interagir com a Alexa através do microfone desse headphone, ele também interage com a Cortana do Windows, com a Siri da Apple e por aí vai. Para ajudar na qualidade do som, a Sony criou a tecnologia Sony Extra Bass, que nada mais é que uma tecnologia que tem a função de dar um destaque bem grande nos graves da música, de forma bem natural, isso eleva muita qualidade do som. A minha conclusão sobre esse headphone é que ele é uma boa escolha tanto para escutar música, como também para usar no PS4 e no PS5, já que tanto o headphone como também os Playstation são produzidos pela mesma fabricante e possuem uma compatibilidade perfeita um com o outro. E é isso aí pessoal, se você gostou de algum desses headphones, eu deixei o link de cada um deles aí na descrição para você ver os preços atualizados e também adquirir mais informações sobre cada um deles. E se você tiver qualquer dúvida, comenta porque eu vou te ajudar. Não saia desse vídeo com dúvidas. Então é isso aí, um forte abraço e até a próxima! E aí E aí